Três meses depois de uma greve para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho e do ensino no país, os professores do Ensino Superior Público em Angola retomaram as aulas. Os estudantes mostram-se satisfeitos pelo regresso, mas salientam o esforço maior que lhes está a ser exigido. Será bastante desgastante para nós, porque praticamente vamos estudar um semestre em um mês, o que é bastante complicado. Os professores vão dar as matérias de maneira acelerada e claramente não teremos um aproveitamento benéfico para nós. A meu entender prejudicou muito, uma vez que foram sensivelmente dois a três meses, um período muito elevado, um período que já poderíamos ter feito muita coisa. Agora de regresso às aulas, só por 30 dias, de facto estaremos muito subcarregados, muitas matérias serão dadas com subpressão e obrigados a fazer muitos trabalhos, que vai dificultar muito o nosso processo de aprendizagem. Sexta-feira não tivemos aulas e hoje verifica-se também uma presença de professores, mas o que se verifica é que teremos menos aulas hoje. Dessa geração, entramos em 2020 e viemos de um período muito difícil. Esteve a Covid, a primeira greve, a segunda esteve a terceira, então a pessoa perde o ânimo de continuar a estudar. Além de estudar, sou ativista, ativista literário, ativista literário, só o mentor de um clube de leitura. E neste período da greve temos massificado o incentivo à leitura, uma vez que ela é a raiz da resolução de vários problemas. Foi muito difícil sim, porque praticamente penso que são quase quatro meses que ficamos em casa. Vai ser até pouco do que vamos aprender. Por quê? Porque estamos a fazer o segundo semestre e apenas estão em um só mês. Uma vez que o semestre são seis meses, então praticamente penso que vão nos acelerar com trabalhos, provas e na verdade também teremos alguma dificuldade. Sinto-me feliz, é muito bom voltar a estudar. Estava de certa forma cansado de ficar em casa, né? Estava todos os dias em casa, as pessoas pensavam que eu não saia no estudo e tal. Então sinto-me feliz. Os estudantes deixam um apelo aos governantes. O apelo que eu deixaria ao governo é dizer que a reclamação, ao meu entender, é justa, porque está lá escrito, né? E eles não fazem uma reclamação ilegal, né? Ilegal, mas sim algo que é mesmo para o bem. Eu sempre tenho dito que os professores merecem uma motivação. E a motivação de um professor é um salário condigno e direitos a, por exemplo, habitação, transporte. Verificamos professores que para chegarem aqui têm uma grande dificuldade. Então, se darem condições mínimas aos professores, terão mais motivação em darem aulas? Penso que sim. Por quê? Porque acho que a reclamação sempre é essa. O professor forma um engenheiro, um engenheiro é esse que recebe mais do que o professor. Então, na verdade, ele só tem que reclamar que são os seus direitos. Se não puder receber todas as reivindicações, pelo menos as principais, as mais importantes, e para evitarmos isso, principalmente o governo PES, não é bom um país ter essas situações de greve. Precisa parar de estudar. Isso cria muito, muito, muitos problemas. Segundo o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, a decisão de retomar agora as aulas, até o dia 27 de junho, foi uma decisão unilateral dos docentes, tomada em Assembleia Geral, para não prejudicar o ano académico.